Boa noite pessoas, tudo bem com vocês? Aqui tudo tranquilo, faz tempo que eu não vou fazer um vlog pra vocês Então, bora fazer um vlog aí pra vocês, certo? E é nóis! Eu tenho medo dessa avenida Ela deve ser muito perigosa se passar correndo Eu acho Não Pessoal, essa avenida se não tivesse radar, hein? E tivesse livre, como de domingo Dá pra fazer mais ou menos assim, ó Oi avião! Oi avião, você é bom? Helicóptero, tudo bem com você? Oi! Tchau! Mas menino Tá susto, tá prego? Eita porra! Tomei um susto agora, pro meu Deus do céu Que estrada é esse, hein? E galera, realmente queria agradecer a todos vocês Por nada mais, nada menos que 500 inscritos, cara 500 inscritos Galera, não são 150 mil inscritos? Não são 790 mil inscritos? Não são 1 milhão de inscritos? São 500 inscritos? Ah, meu Deus do céu Obrigado a todos mesmo Vocês são tipo, desmais Tchau E é isso, eu espero que vocês tenham curtido Esse vlog Ai que delícia E é isso aí Obrigado a todos mesmo 500 inscritos 40 mil visualizações no canal Tamo junto sempre E é nóis Forte abraço Fui!